Mãe, se prepara! Ups, alguém está fora depois de algo que saiu! Pega-se! Ah, não sei, não sei. Tenta entrar pelo navegador. Valeu pelo subs, hein, Carmila de Minas. Valeu pelos vintão aí, Rafa. Não, grange a pé é full troll, velho. Mas eu posso fazer um grangezão aí pra você. Mano, o negócio ficou igual o Burmadinho agora nessa play. Vocês viram? Alagou tudo, porra.